Olá, mais um vídeo com vocês, para nós, mais um vídeo para nós. Estamos agora em cima da ponte da Amizade, a ponte que interliga Paraguai e Pós-Iguaçu, Paraná. Estou aqui com meu irmão, com a minha irmã e agora estamos fazendo a introdução do nosso vídeo. Estamos ainda do exterior e gravando em cima da ponte do Rio Paraná. É isso aí, você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho. Assim você receberá as notificações dos meus vídeos. E aqui, minha gente, nós estamos dentro da doana. E logo ali na frente, já vem a ponte da Amizade. Né, Dina? É isso aí. Não é, Min? Ponte da Amizade. Ponte da Amizade. Estamos no exterior agora, no exterior. Aqui é Brasil ainda, não é? Isso. É Brasil ainda. Agora estamos dentro do exterior, nós estamos importantes. Olha, nós vamos lá nos irmãos do Paraguai, coisa querida. Que delícia. Olha, com alegria, viu, Jane? Vem cá, Dina. Muito obrigado. Fala, Dina. Você está feliz indo no exterior, Dina? Sim, mas por enquanto estou no Brasil. Ainda, não é? Daqui a pouco vou passar para o Paraguai. Isso aí. Obrigada. Ainda estamos do lado do Brasil. Ali tem a Receita Federal, um carro da Receita Federal. Olha, o pessoal gosta daquela escadaria ali para tirar fotos. Ali é onde faz o raio-x dos caminhões. Ah, olha aí que informação bacana. Meu irmão está falando que ali é onde faz o raio-x dos caminhões. Tipo, é metal, alguma coisa, né? Por trás. Isso, por trás desses carros. Vocês estão vendo lá onde tem aquelas sirenes, aquelas luzes. Olha lá, a Receita Federal. Muito bem, gente. Vamos ver se a gente consegue filmar um pedacinho da Ponte da Amizade agora. Bem. E aqui é a passarela, onde a gente passa para ir ao Paraguai. Ali já é o rio, lá embaixo. E vamos ver mais adiante. Olha aí, ó, nosso guia falando dos pontos turísticos. Aqui já estamos em cima da Ponte da Amizade. E passa aqui para lá, ó. Ali já é o rio. Gente, olha a altura disso aqui, ó. Papai amado, olha a altura. Olha. 80 metros. 80 metros, né, mano? Aqui é a Ponte da Amizade. Brasil-Paraguai. Itaipu, fala aqui, mano. Itaipu está onde? Viu? Meu irmão está falando que a Itaipu está daqui uns 3 quilômetros para frente aí, ó. Está bem cheio, ó. É. Ele está bem cheio. Olha a altura, minha gente. Estamos por cima das árvores. E aqui é a Ponte da Amizade. Está bem cheio. Tem água quase dentro da água, lá. Aqui é meu irmãozinho. Água dentro da água, tá bem cheio. Tá bom. Está chegando lá. Bora. Aqui, gente, faz tipo uma abertura para as pessoas descansarem aqui um pouquinho, sair do tumulto. E aqui estão nossos irmãozinhos aqui, olha. Olha lá embaixo. Olha, gente, deixa eu falar. Aqui, essa passarela é quando você sai do Brasil, que é lá, e você vem para o Paraguai. Na volta, é por lá, ó. É por lá que passa. Então sai de lá do Paraguai e passa por lá, ó. É assim que funciona. Olha que legal. Olha que legal. Aqui, gente, esse risco aí no chão, na ponte, do lado de cá é Brasil, do lado de lá é Paraguai. Olha, a Dino Anamim está no Paraguai e eu estou no Brasil. Olha que legal. Vamos, agora vou atravessar, ó. Um pé no Paraguai, um pé no Brasil. Uhul! Filma aí, filma aí eu. Tô no Paraguai. Tô no Brasil. Tô no Brasil. Tô no Paraguai. Vai, mano. Vai, mano. Olha, eu tô no Brasil e no Paraguai. Tô na minha terra. Permissão. Agora estamos todos no Paraguai. E o rapaz passou e pediu permissão, senhora. Permissão. Daqui pra lá nós vamos falar só em espanhol. Com coisa que sabe, né, mano? Namim, peraí. O meu irmão tá falando que essas manchas brancas que vocês estão vendo, por cima da água aí, significa que o rio está cheio. E a sujeira que tem assentada em algum lugar, vem vindo. Então essas manchas brancas são as sujeiras que estão sendo levadas pela água. Paraguai. A bandeira do Paraguai. O que que você tá mostrando lá? Avião. Avião não pega, né? Por causa do sol. É isso, minha gente. Daqui pra lá a gente vai filmar poucas coisas. Né, mano? Porque a gente vai fazer umas comprinhas agora também, né, mano? Nós vamos fazer uma comprinha agora, né? Olha a Dina e o Anamim turistando no Paraguai, minha gente. Veja. Aqui já é o fim da Ponte da Amizade. Já chegamos no Paraguai. Algumas coisas interessantes. E aqui é a doana, lado do Paraguai. Olha aí, gente. Viver é viajar. Vamos nessa? É a data do meu nascimento aí. Olha aí, ó. Dato do nascimento da Dina. Viver é viajar. Viver é viajar. Viu? 60 anos, desde 1963, viver é viajar. Estamos dentro da doana, lado do Paraguai. Viver é viajar. O que é isso? Mas eu tô atirando, ó. Olha lá, ó. Eu tô atirando as mãos. Que lindo. Vambora. Olha, João, a vovó tá dentro da loja que você gosta, olha. Vambora. Vambora, Tina. Olha que lindo. E olha o trânsito do Paraguai. Já estamos na doana agora, indo embora para a nossa casa. Olha os caminhões. Ali está o Shopping de Leste. E aqui o trânsito do Paraguai, ó. E aí, 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 ó. Ponte já. Ponte já. Salve, Maraguai. Chegando no Brasil. A prisão que a Dina tá, ó Vai, Dina Vai Tá com dois palmozinhos Tá Agora tô livre Ai, Jesus Graças a Deus Agora estamos livres, né, Dina? Que prisão ali Realmente é uma prisão Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí